Levantem os pés Os pés, os pés, os pés, os pés... Os pés, os pés, os pés... São corrigidos E são corrigidos sempre na mesma forma Devem dar privilegio às equipas Se calhar, pois Do que em termos individuais O que está dizendo? É... 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 A final o spot não vai poder ficar com alguma pinta presa aqui na Chile? Pois, se calhar é Não sei se porque fica preso na Chile... O gavancho leva minos, olha ali O gavancho leva minos Agora puxou-lhe Agora puxou-lhe Agora puxou-lhe Agora puxou-lhe Agora puxou-lhe Agora puxou-lhe сидinha Agora puxou-lhe É... Ál дело Tempo zanecão Arlemonos Implocos Sobre as iga Gente denúnia Vamos lá, aqui. Olha a Cicicá, vem. Isso. Olha o legal. Olha o legal. Não. Que bonito. E se fosse a colar a terra? Isso é caramba. Isso é caramba. Agora aí. Eu plantava-te o pau e tu segurava, achei que estava lá. E se eu não estirava a vitrine não pediam. Não era? Não era. Isto aqui é a gente que tem que ser pesado. Era giro. Espera aí. O senhor está preparado para alguém que me der a linha. Não, não. Não, não. Mas por aí caiu. Olha, nem te afines que ia seguir isto. Peço-lhe o divórcio. Não, não. A vida dele acabava. Não era o que queres apajar. É que isto... Hoje a gente estamos mal a vitrine. É que é o mais. Parou. Não se passa um dia. Não, pois ele engana a gente e volta para trás. Aqui não pode. Não pode. Não pode. A gente, ao melhor não se sente aquela história. Não, as outras. Para mim. Você não é muito mais. A gente vai lá sobre o feiro à noite. Vai lá na semana que vem ao feiro à noite. o que você acha que está aqui? o que você acha que está aqui? o que é que você acha que está aqui? o que é que está aqui? muito legal não tem quase que a nossa não vai passar a raio e não vai passar para ela olha é isso É com chouriço. É com chouriço, é com chouriço. É com chouriço.